O que foi, Riki? Não, Riki. Hum, vamos fazer fazer esta cena. Isto não consta do outro. Não, não, não. Sou eu, o caçador. E eu não bato, invato. Seu senhor não bate, que toque toque é esse? O que foi? Esse filme é chato. Por que tá chato? É o lobo. É o lobo, é? É, é chato. Ok. Eu nunca vi o livro. Eu tenho que ver. Sabe, gente, eu pensei que fosse legal ser a Cris, mas é sempre um filme diferente do rato, e o tempo muda toda hora. Não dá pra mostrar meu talento dramático. Não posso voltar? Não dá опредMON gente. É um filme de rato, euantenho mesmo ao filme. Não há na bread.